Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre Michele Bolsonaro, porque teve um episódio aí, curioso, ela que nos últimos tempos, né, tem focado nessa história da moda e tudo mais, ela partiu para o ataque de uma apoiadora do candidato Lula, e uma atriz famosa, ela é modelo, atriz, a Bruna Marquezine, ela participou de um desfile, postou uma foto, Bruna é apoiadora declarada de Lula, né, e aí ela postou uma foto lá, com a roupa dela no desfile, eu nem sei que desfile exatamente era, deixa eu ver aqui a informação correta, falando que ela estava, ah, ela, bom, deixa eu falar certinho essa história, a primeira dama chamou a Bruna Marquezine de feia e vulgar, após ela desfilar com essa roupa que a gente está vendo aí, que foi o desfile da coleção Verão 2023 da Burberry, em Londres, na Inglaterra. E aí, a gente vê ali o post da Michele Bolsonaro falando, a pessoa gostar de ser feia e vulgar. Bom, eu vou passar para a Thaís Oiyama, que é a nossa crítica de moda aqui, o que ela achou desse posicionamento de Michele Bolsonaro, falar que a Bruna está vulgar e feia. Fabiola, eu não tenho redes sociais, mas eu sei que esse tipo de comentário é muito mais comum do que a gente gostaria que fosse, né, esse tipo de cutucadas, farpas entre homens e mulheres, entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, é o que mais tem na internet, esse tipo de julgamento estético, moral e de toda a ordem, isso é o que mais tem na internet, a internet é o tribunal por excelência, em que todo mundo é juiz e às vezes é vítima também. O que eu acho é que, evidentemente, uma primeira dama não pode ser todo mundo, né, uma primeira dama não pode fazer o que todo mundo faz e esse comentário, eu acho que diminui a comentarista e não a pessoa que ela quis opinar sobre. É isso que eu acho. Eu acho que resume bem, mas essa fala dela para a Bruna tem muito a ver com uns vídeos aí, que estão circulando, um vídeo em especial que está circulando na campanha lá no Distrito Federal, um vídeo de ataque à candidata ao Senado, Flávia Arruda, que é uma concorrente de Damares Alves, que é a grande amiga de Michele Bolsonaro. A disputa do Senado lá no Distrito Federal está bem acirrada, a Flávia lidera com 28% e Damares com 21%. E um pouco nessa linha tem um vídeo aí circulando sobre o submundo da internet, não é um vídeo oficial, não foi divulgado na TV, nem oficialmente nas redes de Damares, mas mostra ali uma acusação muito feia à Flávia Arruda, dizendo que ela é bonitinha, mas ordinária, e que ela se aproveita do marido José Roberto Arruda para crescer politicamente. E o material, ele sugere, inclusive, sem citar fontes, um caso com o ministro do TCU, Bruno Dantas, e diz que ela arquitetou a aproximação com o marido, mas que hoje vive um casamento de aparências. É um vídeo pesado, né, Carla? E que é um ataque ali à Flávia, que está disputando com Damares. É pesadíssimo, e aí juntando esse episódio da Bruna Marquezine, da Michelle, e juntando esse apoio dela, Damares, que nesse submundo da campanha faz ataques tão baixos à outra mulher, né, lembrando que a gente está falando das duas ministras do governo Bolsonaro, além dela era só a Tereza Cristina, Então a gente vê a estratégia feminina do bolsonarismo, ela é no mínimo uma incoerência só, porque eu não consigo entender a primeira-dama criticando outra mulher, entendeu, nas redes sociais, seja ela com posicionamento político, não cabe a uma primeira-dama institucionalmente fazer isso. Aí a Michelle, ela foi escalada para a campanha do Bolsonaro para tentar reverter a dificuldade do presidente com o eleitorado feminino. Ela abraçou muito mais ao longo dessa campanha a campanha de Damares, que nesse submundo aí faz ataques completamente baixos, acusações ridículas, assim, muito baixas. Assim, a Flávia, a depender desse vídeo, a Flávia, né, horrível, mas assim, já andou a esplanada inteira. Assim, são ataques tão baixos, Fabiola, tão baixos, que infelizmente eu acho que quando a gente está falando de mulheres, nesse universo de mulheres que a gente imagina ter o mínimo de sororidade, empatia, a gente vê que na campanha a baixaria fica por conta desse lado bolsonarista e que não caberia nunca a uma ex-ministra e muito menos a uma primeira-dama ter esse tipo de comportamento de rivalizar e ofender outras mulheres, né. Eu acho tudo isso um pacote só de lamentável. Obrigado. Obrigado.